Do passado ao presente, o Real Madrid sempre atraiu talentos brasileiros e hoje vamos mostrar os jogadores brasileiros com mais gols na história do clube. Preparados? Então vamos lá! Décimo lugar Em décimo lugar, temos Júlio Batista, com 13 gols. O ex-jogador do São Paulo foi contratado pelo Real Madrid em 2005, vindo do Sevilha. Durante sua passagem pelo clube espanhol, disputou 78 partidas e deixou sua marca 13 vezes nas redes adversárias. Nono lugar Na nona posição, temos Kaká, com 29 gols. O meia-brasileiro teve uma passagem marcante pelo Real Madrid entre 2009 e 2013, atuando em 120 jogos. Com sua habilidade e visão de jogo, Kaká balançou as redes adversárias 29 vezes durante sua trajetória como merengue. Oitavo lugar Em oitavo lugar, temos Sávio, com 30 gols. O Ianjo Loiro trocou o Flamengo pelo Real Madrid em 1998 e ficou no clube até 2003, com uma breve passagem pelo Bordeaux emprestado. Sávio deixou sua marca em 30 ocasiões e em 160 partidas pelo clube. Sétimo lugar Na sétima posição, temos Casemiro, com 31 gols. O volante se tornou um verdadeiro ídolo do Real Madrid após 10 anos de dedicação ao clube, antes de se transferir para o Manchester United na temporada de 2022. Ao todo, Casemiro disputou 336 jogos e marcou 31 gols com a camisa merengue. Sexto lugar Em sexto lugar, encontramos Robinho, com 35 gols. O Aminino da Vila brilhava no Santos quando foi contratado pelo Real Madrid em 2005. Com suas habilidades e dribles desconcertantes, Robinho marcou 35 gols em 137 jogos disputados pelo clube espanhol. Quinto lugar Na quinta posição, temos Rodrigo, com os mesmos 35 gols de Robinho. Contratado do Santos com apenas 17 anos, Rodrigo iniciou sua trajetória no Real Madrid em 2019 e vem se destacando cada vez mais. Até o momento, ele já acumula 163 jogos e 35 gols pelo time principal. Quarto lugar Em quarto lugar, temos Marcelo, com 38 gols. O lateral esquerdo é um dos maiores ídolos da história do Real Madrid, defendendo o clube por incríveis 16 anos. Ao todo, foram 546 jogos em que Marcelo deixou sua marca 38 vezes, mostrando sua habilidade não só na defesa, mas também no ataque. Terceiro lugar Em terceiro lugar, temos Vinícius Júnior, com impressionantes 60 gols. O jovem atacante foi contratado pelo clube em 2017, sendo apresentado um ano depois, quando completou a maioridade. Desde então, Vinícius Júnior tem se destacado como uma grande promessa do futebol. Em seus 224 jogos pelo time principal, ele já balançou as redes adversárias 60 vezes, além de ter conquistado importantes títulos. Segundo lugar Na segunda posição, temos um verdadeiro ícone do futebol mundial, Roberto Carlos, com 69 gols. Considerado um dos melhores laterais da história, Roberto Carlos defendeu o Real Madrid por 11 anos, disputando incríveis 527 partidas. Além de sua impecável atuação defensiva, Roberto Carlos também tinha uma capacidade impressionante de marcar gols, deixando sua marca 69 vezes com a camisa merengue. Primeiro lugar Finalmente, em primeiríssimo lugar, o brasileiro com mais gols na história do Real Madrid, Ronaldo, o fenômeno. Com seus dribles desconcertantes e sua incrível capacidade de finalização, Ronaldo marcou 103 gols em 177 jogos pelo clube. Sua passagem pelo Real Madrid ocorreu após seu tempo na Inter de Milão, e antes de sua chegada ao clube, ele já havia defendido o Barcelona. Porém, foi no Real Madrid que Ronaldo brilhou intensamente, se tornando uma verdadeira lenda. E aí, pessoal, gostaram de conhecer os brasileiros com mais gols na história do Real Madrid? Querem ver outro vídeo com brasileiros que fizeram sucesso em outros clubes europeus? Deixem seus comentários e não esqueçam de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades do mundo do futebol. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus